Diretamente do armazen, vamos entrevistar um belo bolete. Por favor. Lari é o nome dela. Eu acho que vocês devem levar o Lari pra casa hoje. Introduz. Lari? Introduz. Lari? Não é pequeno, introduz. O que não pode faltar numa relação sexual? Obrigada, Muntito. E pau, pode faltar pau? Eu acho que não. Olha, já é uma coisa, não vai leve. Curte o danado. Pra você, se a pessoa... Vai, vamos colocar a situação. O cara tá sozinho no AP. Ele disse ela pra colar junto. Isso quer dizer o que pra você? Depende. Não. Vamos ser mais objetivos. Isso quer dizer o que pra você? Obviamente, eu vou com aquela, mas é isso. Eu já entendo a cabeça do Jô. Claro. Me empolgaram, né, gente? Entre quatro paredes, vale tudo? Vale. Tudo, tudo, tudo. Sem exceção. Eita! Isso é uma pergunta interessante. O que você acha da prática do anal sem compromisso? Eu não sei. Eu não sei. Sem amanteigar o brinquedo. Eu não colo. Sem gusto, sem nada. Ó. Aí eu não colo. Ó. A não ser que eu possa estar com um vibrador e fazer a mesma coisa que você. O que você acha de uma pessoa que tem uma vontade de tatuar a flor de maracujá no botão? O que satisfaz você, o tamanho ou a largura? Os dois. Ó. Você concorda com aquela ética de mais vale um pequeno brincarão do que um grande burro? É, porque não adianta ter grande e não saber usar. Fecha em mim. Eu tenho chances, moleque. Diz a lenda, diz a lenda, que o cu preto tem 26 centímetros e meio. Isso lhe interessa? É verdade. Vou deixar de acorde. Fecha em mim. Acorajoso. Te intriga saber por que é cu preto? Ali. Fecha em mim. Se você ligar a sua mãe, fala assim, mãe, eu não vou dar boiado novo. Qual o nome dele? O preto. Outra pergunta. Laris, o que você acha da prática do sexo grupal? Se eu fazer as partes homerênticas, elas estão fazendo. Eee, tá danado. Olha o que igual o Google, esse teste. Os caras, mostra. Vou ter que saber. Você vai fazer com essa gravação? Essa gravação vai pro YouTube, certeza. Tem fudendo. Ah! Tem fudendo. Já foi. É boa, boa. Fecha em mim, fecha em mim. Já foi. Talvez a gente ser um belo evento. Churrasco na casa do Marcelinho Lima. Ai, vovô, vai chamar o busão. Não, vai pro YouTube depois de churrasco. Ah, é verdade. Durados que ela cola, mês que vem na minha casa. Fazer Marcio Garcia. Fazer Marcio Garcia ao vivo. Fazer Marcio Garcia ao vivo. Eu juro. Mas a gente vai pegar. Já, a gente vai pegar. Já, já vai pegar. Não, não, não. Próxima, próxima e última pergunta. Lari, o que você acha do Bonfrã e do vovô? Ah, aquele Bonfrã. Não, ninguém vai se ligar nessa roda. Silêncio, ela responda a mão. Vamos ser mais específicos. O que você acha de todos os homens da roda? Márcio Garcia. Márcio Garcia. Que bela roda. Seja sincera no comentário. Pode rodar a roleta. Pode rodar a roleta. Já que a gente falou tanto de curva, vamos falar da roda, então. Começa pela sua esquerda. O preto. Sem comentários. Sem comentários. Com comentários. Não, não, não. Fica de boa aí, vai ver a comentário. O Bonfrã é a trouxa do rolê, né? Por quê? Porque foi. Começa, Hilary. Com o preto. O cara quieto. Não pega ninguém no rolê. Não, é comentário só dela. Pega ela. Gofrã. Caralho. Gofrã. Agora, foca nele. Ela vai me chamar de boiola. Minha, minha nave. Repete, repete, repete. Fecha nela, fecha nela. Fecha nela, fecha nela. Fala alto, por favor. O quê? Fala alto. Fecha. Pera aí, pera só o que ele falou nesse irmão. Não falei nada, hein? Fecha. Para quem não conhece, ele é meio amoiolado. O que para quem conhece? Ela é muito. Não sei, vocês podem dizer. Não, prefiro abafar o caso. Marcelinho, Marcelinho. Marcelinho, Marcelinho. Primo, lendo e querido. Ah, bachamelo. Gordô. 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 Tem uma balão. Gordô. 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 Não sei. Gordô, gordô. Gordô, gordô. É o quê? Mala mais legal que eu já conheço. Ah, bachamelo. Ah, bachamelo. Só eu fui zoado. Gordô, bachamelo da família. Gordô, quero pegar. Gordô, quero pegar. Gordô, quero pegar. Gordô no chão aqui, moleque. Gordô. Gordô, foi zoado. Gordô, bachamelo. Gordô. Gordô, vou pegar. Gordô, quero pegar. Dá uma risadinha assim que vai pegar ele. Vai, quero pegar. Se ela falar quero pegar. Se ela falar quero pegar. A gente vai filmar o beijãozinho. Só fala isso. Fala do vovô. Quer pegar o vovô? Sim ou não? Sim comigo. É porque tá querendo. Filma, vai, por favor. Se não querendo, é por favor. Não, e pronto. Não, comigo filmar. Vai filmar o vovô também. Fala do vovô. Para, gente. Primeiro fala do vovô. Pô, antes da fala, peraí. Fecha o inimigo. No TED. No TED. Foi uma bela janta, né? Aqueles bem mal, né? Foi no TED. Fale do vovô. Você tá demorando pra falar do vovô. Fale do vovô. Olha isso. Parece que ele é de bola. Fica para o palito. Parece que ele é de bola. Fala do vovô. Faltar falar dele. Fala do vovô. Fala do vovô. Não, não é sem comentário. Não, não é sem comentário. Então agora a pergunta. Pegaria o vovô? Ah, não, não. Já tá forçando. Não, não. A sequência é a melhor, não. A pegação seria... Não, não. A sequência é a melhor. Tá pegando, sai da roda. Sim ou não? Ah, papito! A galera, depois a gente se apaga, a gente se apaga. Não, mas responde. Não, não vai se apagar. Se você respondendo, a gente se apaga. Não, não vai se apagar. Se eu curra, rapaz. Pegava ou não? Ah, não. Não vai. Pegava ou não? Só que pega, vai ter que beijar alguém. Pega ou não pega? Foca nela. Foca nela. Não, não mostra. Beijo, se você pega beijo. Balança, Brasil! Balança! Aí o celular vai pro chão e ela tem que pagar outro. Dá um beijo nele logo pra gente filmar, vai? Ah, se você pega beijo. Ah, é... Não, só a selina, só a selina. Não, sem lábios, só a selina. Sem lábios, só a selina. Opa! Ah, eita!